Música Esse quarto ponto fala sobre a salvação da ira Como que o pecador, como que o homem ímpio é salvo dessa ira? Jesus Cristo, Jesus A palavra do Senhor nos diz que a ira de Deus recaiu sobre Jesus Vocês já acompanharam vários filmes, já leram vários livros, já leram a palavra do Senhor Já conhecem a história de Jesus no Getsemane Jesus na madrugada em que ele foi preso, Jesus orava e derramava gotas de suor misturadas com sangue Aquilo não era uma pressão por medo da morte da cruz Aquilo era uma pressão por causa do pecado que recaiu sobre ele A Bíblia diz que os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades ele levou sobre si O pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele Todo esse mal que o Santo Deus Pai, o Santo Juiz Legislador tem e ele precisa descarregar sobre o ser humano Foi imputado sobre o seu filho A Bíblia diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados O que é a propiciação? Quando você deseja que alguém seja propício a você, você oferece algo No Antigo Testamento os sacerdotes levíticos ofereciam bodes, carneiros, bezerros A palavra do Senhor nos diz que Jesus é o nosso Cordeiro João disse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Jesus Cristo nos ensinou a orar ao Pai em nome dele Quando nós vamos a Deus Se nós chegássemos na capacidade de conversar com Deus E Deus se apresentasse para nós E dissessemos o que vocês têm a apresentar para mim A única coisa que nós deveríamos e poderíamos legalmente falar era essa Eu venho em nome de Jesus Porque por nós mesmos nós não seríamos capazes de dar nada para ele Então Deus fez propiciação por nós quando ele ofereceu o seu único filho Para morrer na cruz e para nos salvar E os pecados que nós carregaríamos, aquela cruz era nossa Jesus Cristo não merecia aquela cruz, mas ele tomou a cruz A Bíblia diz que era maldito todo aquele que fosse pendurado numa cruz Mas Jesus fez maldição por nós Mas quem é maldito não é ele, maldito realmente somos nós Aquela cruz lá foi o símbolo do sacrifício que Jesus fez por nós Levou os nossos pecados naquela cruz Caiu sobre eles Deus é justo e demanda que a justiça seja feita Para que a justiça de Deus Santo, que não pode ser mudado Que nada pode mudar a justiça de Deus Fosse aplacada Satisfeita A ira de Deus foi derramada sobre Jesus Jesus levou os meus e os seus pecados Jesus carregou os nossos pecados O apóstolo Paulo disse Todas as coisas provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo Nos confiou o ministério da reconciliação Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo Não imputando aos homens os seus pecados Nem as suas transgressões E nos encarregou da palavra da reconciliação De sorte que somos embaixadores por Cristo Como se Deus por nós rogasse Rogamos-vos, pois, por Cristo Que vos reconcilieis com Deus Aquele que não conheceu o pecado Glórias a Deus Deus o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feito justiça de Deus Então, quando eu me apresento diante de Deus Por mim mesmo O que Deus enxerga é abominação Porque o pecado está em mim O pecado está tanto na minha natureza Quanto na minha ação Até os meus sentidos psíquicos São afetados pelo pecado De modo que eu não posso nem pensar perfeitamente Porque o pecado colompeu a minha mente Por isso, em Romano 7 Paulo diz que desejava fazer o bem que queria Mas sempre acabava fazendo o mal Porque tudo que habitava em cima dele Era a sua natureza Enferma pelo pecado Inflamada Para que ele fizesse o mal Por isso a palavra nos ensina A fugir do mal Porque se nós formos para perto do mal Nós não conseguimos fugir Porque nós somos pecadores Por natureza Por essência Tudo que há em nós é pecado Se tem algo que você pode afirmar Com certeza que você é pecador Todavia Jesus Nos justifica Jesus É nossa justiça, igreja Nós precisamos ter essa concepção De que nada temos De que nada podemos Exceto em Cristo Somente em Cristo Foi Jesus Cristo Que satisfez a justiça divina A Bíblia diz que Jesus É o nosso sumo sacerdote Cheguemos-nos, pois, confiantemente No trono da graça Para alcançarmos misericórdia E achemos graça Afim de sermos socorridos No momento oportuno Jesus é o nosso sumo sacerdote Na antiga aliança mosaica O sacerdote Ele oferecia sacrifícios Por si mesmo Uma vez ao ano Ele entrava no santuário E oferecia sacrifícios Por si mesmo E pelo povo O escritório hebreu Diz que cada ano Que se fazia isso Era uma comemoração Dos velhos pecados Que eles nunca conseguiam Se apartar dos pecados Mas Jesus Cristo Entrando uma vez por todas Ofereceu o seu único sacrifício E uma vez que ele ressuscitou Acendeu aos céus E vive para todos sempre E não precisamos mais de sacrifício Porque Jesus Cristo Fez o nosso sacrifício E vive para interceder por nós Isso é maravilhoso Agora eu não tenho mais Que apresentar um sacrifício Eu não preciso mais Apresentar uma oferenda Eu não preciso mais Ir ao trono de Deus Com remorso Com medo do pecado Com medo de tantas coisas Porque Jesus já se apresentou por mim E o sacrifício dele é capaz Porque não foi um sacrifício De bode corrompido De animais fracos Que foi oferecido Foi o sacrifício De um cordeiro imaculado Santo Para que fosse apaziguado Os dois lados da moeda Deus e o ser humano Deus se fez homem E foi sacrificado Numa cruz Isso é maravilhoso Porque existe um tribunal celestial E só poderia ser aceito Um sacrifício No tribunal celestial Se uma oferta celestial Fosse feita Então Deus se encarnou Em homem Habitou entre nós Vimos a sua glória Morreu Nasceu em Belém da Judéia Ressuscitou Terceiro dia E vive A destra de Deus Para interceder por nós Então se eu fosse Um judeu Que houvesse sido criado Naqueles padrões antigos Eu estaria Cheio de maravilha Porque tudo aquilo Que eu fazia por ano Na esperança Eu sacrificava esse ano O ano que vem Eu ia para Jerusalém Na esperança De que um novo sacrifício Fosse feito Em favor de mim Pelo sacerdote Hoje não Hoje uma vez Que Jesus Cristo Se fez homem O nosso cordeiro Eu não preciso mais Sacrifício Isso é maravilhoso Esse homem pecador Que ele entendia Que E as suas orações Eram abomináveis Diante de Deus Hoje ele toma A Jesus Cristo Como seu valor Como a sua oferta Então nós podemos Nos achegar Diante do trono De Deus E orarmos ao Senhor Em nome de Jesus Porque o preço Foi pago A palavra diz Que a dívida Que havia contra nós Em suas ordenanças Ele removeu Do nosso meio Cravando-a Na cruz Do calvário Então nós Devíamos Para Deus Nós devíamos E Jesus Ele assumiu Essa dívida E foi cravada Lá na cruz Então nós Não devemos mais Nós somos Justificados Pelo sangue De Jesus Glórias a Deus Cristo é o nosso Sacerdote Cristo é o nosso Sacrifício A ira de Deus Que deveria Cair sobre nós Recaiu sobre Seu filho Recaiu sobre nós Nós só precisamos Ter fé Se arrepender Dos nossos pecados E se apegar A Cristo Somente em Cristo Só em Cristo O único meio De nos A chegarmos A Deus É através De Cristo Amém Amém A CIDADE NO BRASIL